Vascaíno do Serra Segue o arroba Vascaíno do Serrado lá no Instagram Tem vídeo novo lá de hoje de manhã Que tá uma polêmica, viu? Vai lá, curte o vídeo que tá bem interessante Bom, falar da minha parceira Um Xbet, patrocinador do canal Vascaíno do Serrado Vou trazer um jogo de destaque aqui Na eliminatórias da Euro 2024 As dicas que eu tenho dado aqui Tá batendo todas A Irlanda encara hoje a França 9,20 estão pagando a vitória da Irlanda 5 no empate 1,41 Na forte seleção da França Com certeza a vitória da França Se você quiser ir em mais segurança Vitória ou empate da França Com um gol na partida da França Tem outras dicas também A Austrália ganha da Estônia A Moldávia e República Tcheca A República Tcheca vence com mais de um gol no jogo E a Suécia ganha do Azerbaijão Essas são as minhas dicas Para as eliminatórias da Euro O link tá aqui, ó Primeiro comentário Clica, vai abrir uma janelinha Faz o cadastro Coloca aqui, ó Código promocional do Serrado Clica no verdinho Confirmou esse cadastro Você já ajudou o canal Sem gastar um centavo Primeiro depósito Ou o Pix que você fizer Ao Xbet Dobra em bônus pra você No valor de até 1.200 reais O Xbet é parceira do canal Vascaíno do Serrado Em 2023 Bom, eu vou começar esse vídeo falando da Libra A Liga que já tá aí Em vias de fato, né? Já tão terminando já o estatuto Com acordo de venda de 20% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Lembrar que o contrato que a Globo tem com o Campeonato Brasileiro Termina em 2024 2024 é o último ano que a Globo tem assinado contrato com o Campeonato Brasileiro E vão sair as ligas aí Tem a Libra E tem o Forte Futebol Sabe uma informação da divisão de cotas Através da Libra Tá aqui, ó Venda de 20% dos direitos do Campeonato Brasileiro Pelos próximos 50 anos Para o fundo Mubadala Os valores já estão aprovados dentro da Libra Que tem 18 clubes Só que esses valores que eu vou mostrar pra vocês aqui Eles só vão valer A partir do momento que os clubes da Liga Forte Futebol Também aderirem a esse acordo Se não aderirem Aí vai ser feito um novo cálculo Então vamos lá Fizeram dois blocos aqui Eu vou trazer pra vocês o primeiro Que tem quatro times O Flamengo, o Urubu Vai ganhar 316 milhões O Corinthians 296 O Palmeiras 257 E o São Paulo 257 milhões Aí vem um bloco Tudo 198 milhões Que é Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Santos e Vasco Até o décimo aí é o Vasco 198 milhões Então o São Paulo, Palmeiras, o Corinthians E o Urubu recebendo bem mais Que esse bloco intermediário Os quatro primeiros clubes Tiveram uma diferença de valor E a justificativa apresentada É que 41% das audiências do brasileiro Considerado a edição Considerando a edição de 2021 Cálculo feito pela própria Libra Em cima de números obtidos Pela Rede Globo É isso Só pode ser piada, né? A Globo auxiliou a Libra A fazer o cálculo Para poder distribuir essa verba E usou o ano de 2021 Obviamente o Vasco nem estava na Série A E São Paulo Palmeiras, Corinthians e Urubu Vão receber mais que o Vasco Mas muito mais que o Vasco E eu não entendo, né? Eu até entendo o Urubu Agora não entendo Times paulistas recebendo mais que o Vasco Só na mídia suja, podre e a Globo Para fazer um negócio desse, né? Então está aí Essa grana que vai entrar De investimento por 20 Ó, veja bem É 20% do direito Do campeonato brasileiro, tá? Ainda tem muita coisa Muita grana para entrar Dessas ligas aí Para os clubes no Brasil Quem comprou o clube na baixa Baratinho Numa segunda divisão Com um potencial imenso Vai ganhar uma bolada Quando essa grana sair Das ligas aí Beleza? Agora vamos de informação De saída do Vasco O Nenê tem seu nome ventilado No Guarani Para assumir o lugar Do meia Giovani Augusto Que está na mira Do Vitória da Bahia O Portal Futebol apurou Que não há Até o momento Nenhuma negociação em curso O Guarani que já levou O volante lá O Matheus Barbosa, né? Agora parece estar interessado Também no meia Nenê Visto que o Renato Augusto Tem ali Sondagens Ou deve estar acertando Com o Vitória O Nenê está naquela, né? Ele aposenta E fica com a função No departamento Futebol do Vasco Ou continua jogando Aí num time Aí Como o Guarani E perde a oportunidade De trabalhar No departamento Futebol Agora Bom Depois de terem especulado No Vasco O ponta esquerda Briangui Aguirre, né? Briangui O jornalista Marcos Jacobson Que é lá do Detetive Vascaíno Procurou um empresário De jogador De 20 anos Que joga lá No New World Boys Da Argentina E que afirmou Ser boatos Abre aspas Para o que o Agente do jogador Falou Não houve Nada formal Fecha aspas Aí Para a informação Dada pelo jornalista Marcos Jacobson Está rolando Na internet A notícia Que o Santos Teria interesse Em Vinícius Ulisses E Zé Vito Numa possível Troca Com Ou pelo O ponto esquerda Também O atacante Lucas Braga Né? Eu já trouxe a informação De que o Vasco Estava interessado No Lucas Braga Eu não sei Se os três Ou se um dos jogadores Na negociação Né? Já uma publicação Do jornalista Lucas Barro No Twitter Diz que o técnico Do Santos Odair Helman Falou que o jogador Só sai Se pagarem Um bom valor Eu nunca vi Aí É uma informação De um jornalista Eu nunca vi Essa história De que o técnico Está se metendo Em negociação E estipulando A maneira Que o jogador Vai sair De um clube Fica estranho Ou ficou estranho Essa publicação No Twitter Do jornalista Lucas Barros Né? Mas se ele está falando Ele deve ter algum fundamento Para estar falando isso Em alguma entrevista Em algum momento O Odair Deve ter se pronunciado A respeito do assunto Para finalizar o vídeo Quero falar ainda Sobre o vídeo Que eu fiz ontem Da polêmica Lá no estádio Do Internacional O Inter Que foi eliminado Diante da sua torcida E perdeu a cabeça Agrediram os jogadores Do Caxias Torcedores que entraram Em campo E agrediram Jogadores Isso tudo Por causa do aval Que foi dado Pelo Tribunal de Justiça Desportivo Quando resolveu Devolver os pontos Para o esporte Tudo aquilo que eu falei No vídeo de ontem Aí eu vi Algumas mensagens De vascaínos Usando O fracasso De clubes No Brasil Como São Paulo Lá no Campeonato Paulista O Santos O Corinthians Em Minas Gerais O Cruzeiro Agora o Internacional Caimpo Caxias Para justificar O fracasso Do Vasco Na série No Campeonato Carioca E lá na Copa do Brasil Na eliminação Para o ABC Inclusive eu fiz uma postagem De uma dessas mensagens Lá no Instagram E dizendo que A gente não tem Que ficar mirando Ou se espelhando Em times que fracassaram A gente tem que se espelhar E se mirar Nos times Que mesmo com tantos times Fracassando Conseguiram êxito Estão nas finais E mostraram Que tem competência E tem condições Já o Vasco não O Vasco ficou para trás Então Essa nova classe De passador de pano Está complicada Estão usando agora Inclusive eu falei Na mensagem Para o cara Que falou assim Está vendo aí O Inter caiu Caiu para o Caxias A culpa é do Brax A culpa é da Saf Quer dizer então Que se o Inter Cair para a segunda divisão O Vasco pode cair Para a segunda divisão Porque a gente não vai reclamar A gente não vai criticar Porque se o Inter Está caindo para a segunda divisão O que é que tem O Vasco cair Para a segunda divisão Esse discursinho é foda Ainda tem um negócio também Sobre o elenco do Vasco Quando a gente está fazendo crítica Aqui E lógico Que a gente pontua As coisas que são positivas Eu não estou fazendo crítica Porque o Vasco Montou um time E está faltando Os grandes jogadores Para disputar Uma Série A A toa Eu não estou falando isso Porque esse ano Porque se a ideia fosse assim Olha Esse ano O Vasco vai jogar O Campeonato Brasileiro Com o que tem Na segunda janela A gente vai buscar Reforçar o time Mas Esse ano Não vamos ter Grandes contratações É uma questão De tempo De reestruturação Aí no ano que vem Sim Aí o Vasco Vai ao mercado Buscar grandes contratações E a gente vai montar Um time Para brigar por título Mas o discurso Vindo da 777 O discurso Agora dos jornalistas Que falavam Em grande contratação Mudou completamente E você vê Que esse negócio Não é assim Ah Esse ano Vai montar Mais um ano Mais um ano que vem Vai montar Libertadores Mas que o foco Está em faturar dinheiro Em vender jogadores Então está bem claro Aí E para as pessoas Que estão pedindo calma Paciência Não critique É o que eu falei Para um cara lá no Instagram O ano que vem Você vai estar falando Exatamente essa mesma coisa Calma Paciência Ainda estamos em reformulação E não vai chegar Essas grandes contratações Beleza? Desejar para você Uma semana abençoada Curte o vídeo Compartilha Grande abraço E com Deus Saudações Vascais